A indústria calçadista de Birigui tem passado pelo pior cenário dos últimos anos. Muitas empresas têm demitido funcionários e reduzido drasticamente a equipe. A alta do dólar, a crise financeira e a insegurança política estão entre os principais motivos que afetam a produção na capital nacional do calçado infantil. A cidade com pouco mais de 122 mil habitantes é conhecida como a capital nacional do calçado. A indústria calçadista de Birigui, no interior de São Paulo, tem uma forte atuação. Em 2018, mais de 5% dos produtos produzidos aqui foram exportados para mais de 50 países. Dos 42 milhões de pares fabricados, mais de 2 milhões foram vendidos no mercado externo. Mas o trabalho de anos tem sido frontalmente atingido nos últimos anos. Nós estamos numa fase onde a crise pela qual o país está passando tem impedido as nossas empresas de alçarem um crescimento. O município conta com cerca de 300 indústrias de grande, médio e pequeno porte. Mas muitas têm diminuído o quadro de funcionários, principalmente no último semestre. Algumas delas, infelizmente, têm sofrido mais do que outras. E por isso, algumas pessoas têm sido dispensadas em razão dessa dificuldade. Esta fábrica especializada em calçados infantis tem mais de 40 anos no mercado. E neste primeiro trimestre, teve uma queda de cerca de 25% na quantidade de pedidos. E devido a essa situação, a fábrica está parada. Se optou em dar férias coletivas para não fazer mais estoque e esperar agrupar mais os pedidos para que a gente consiga ter um segundo semestre melhor, né? A expectativa dos empresários é que o rumo das vendas mude ainda neste ano. Mas para isso, é preciso se reinventar desde já. A gente participou da feira em Gramado, da Francal também, e a aposta é grande, tem bastante modelos para que a gente possa apresentar para o comerciante produtos novos, né? Segundo este economista, as explicações desse cenário ruim estão relacionadas a vários fatores. A alta do dólar, a crise financeira de alguns países, principalmente da Argentina, e as questões políticas ainda em discussão no Brasil, isso tudo tem feito os industriários a viver um processo de desindustrialização. Sem consumo não tem produção. Sem produção você não gera emprego. Não gerando emprego você não gera renda que vai gerar consumo. Então, infelizmente, nós estamos num ciclo vicioso que acaba gerando esse processo que nós chamamos de processo de desindustrialização. Ou seja, a indústria vem perdendo participação na economia brasileira.